A Unisanta foi a casa da natação paulista no final de semana. Durante três dias, os melhores atletas do estado quebraram recordes e treinaram para obter índices para os Jogos Olímpicos do ano que vem. 280 atletas de 43 clubes participaram do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão, disputado no Complexo Aquático da Universidade Santa Cecília. A competição teve uma novidade. Ana Marcela Cunha, tricampeã mundial de Águas Abertas, voltará a treinar com a equipe da Unisanta. Temos o retorno, né? A filha volta ao seu ninho. Para a universidade é importante contar mais uma vez com uma aluna que foi formada também nos nossos bancos escolares, assim como também com a parceria entre o Márcio Latuco e a Ana Marcela. Uma parceria tecnicamente de muito sucesso. Acho isso importante também porque nós já possuíamos uma forte equipe de natação. Que já tem grandes destaques, entre eles, Matheus Santana, Nicolás Santos e Felipe Ribeiro. Nicolás confirmou o favoritismo e bateu o recorde nos 50 metros borboleta com 23 segundos e 55 centésimos. Eu estou bem satisfeito, apesar de estar um pouquinho pesado para essa competição, treinando para a seletiva olímpica em dezembro, o Open, né? Mas estou bem satisfeito. Matheus Santana, no primeiro dia, ajudou a garantir o terceiro lugar no revezamento 4 por 100 na categoria Júnior 2 para a equipe da Unisanta. No segundo dia de competição, a medalha de ouro veio nos 100 metros borboleta. Foi uma competição boa, serve como uma competição preparatória para as próximas, né? Para o Open aí, que é o mais importante para mim. Então é uma competição mais para avaliar como está sendo feito o treino, como se está tudo encaixado, tudo certinho. E fazer os ajustes necessários no final da temporada para conseguir nadar bem o Open. Felipe Ribeiro, promessa da natação brasileira, competiu nos três dias. Entre as seis medalhas que conquistou, ouro no revezamento 4 por 100 metros medley na categoria Júnior 1. Muito bom. Gostei das medalhas que ganhei e das marcas que conquistei aqui como tempo. Muito legal, né? Dentro de casa ainda, com a família torcendo, família toda aí. Bom pra caramba. Entre os destaques femininos, Alessandra Marquioro ficou com o segundo lugar nos 50 metros livre. E eu fiquei bem feliz com o resultado, acho que está bem dentro do esperado, acho que todo mundo do Santa está nadando bem. Então, estamos bem confiantes para a principal competição que é em dezembro. Na classificação geral, o Pinheiros ficou em primeiro lugar com 1.797,50 pontos. Em segundo, a equipe da Unesanta com 1.226,50 pontos. E o SESI São Paulo com a terceira colocação com 848 pontos. Uma excelente competição, né? Ficamos em segundo lugar, eu acho que é uma boa colocação. Nas últimas vezes tinham ficado em terceiro. Bons desempenhos e alguns maus, mas a gente tem tempo para acertar até o Open. São três categorias, Júnior 1, Júnior 2 e Sênior. E como eu falei anteriormente, todos próximos dos seus melhores tempos. Parabéns aí à moçada e à comissão técnica, né? Que está fazendo um trabalho maravilhoso. A competição serviu como preparação para o Open Nacional, que acontecerá em dezembro, e para o troféu Maria Lenk, que será disputado de 15 a 20 de abril. As competições no Rio de Janeiro serão as últimas chances para os nadadores brasileiros obterem índice para os Jogos Olímpicos. Como sempre, um alto nível técnico, né? O que a gente já espera dos atletas do Estado de São Paulo, as equipes bem preparadas, os atletas em preparação para a principal competição do ano, que é o Open. É um prazer a Unisanta ter sido escolhida mais uma vez pela sua estrutura, pelo que oferece, por ser um modelo de instituição de ensino, que existem poucas no país, que aliam a educação ao esporte. Nós estamos fechando com chave de ouro os campeonatos de verão a nível estadual. Conseguimos fazê-lo em Santos. Isso também é um motivo de muita comemoração, por estarmos trazendo não só as principais equipes do Estado, como também os melhores nadadores dessas equipes, muitos deles que são os representantes brasileiros em competições internacionais e também nas próprias Olimpíadas.